Profissional da tecnologia aeronáutica há 20 anos, atua no plano de gestão de projetos e é empresária no plano de desenvolvimento de transcurso eletrônico de tecnologia embarcada. Técnico eletrônico, tecnólogo de processos gerenciais e atualmente força engenharia aeronáutica e MBA em gestão de projetos, PMI. O PEC foi empreendido a projetos eletrônicos basicamente como piramitas ou em torce, desde o ano de 2020. Hoje em dia o comum e entusiasta de software público contribuiu com código para alguns projetos de softwares abertos, além de realizar pequenos trabalhos de localização de software em caras ligadas à área de eletrônica. Conteúdo O palestrante coloca dificuldades das normas por elas não são seguidas pelas instituições de alunos e como a seguir de forma sem dor usando o libiófice. Além disso, por apenas que somente o libiófice pode compor totalmente dentro das normas e porque o libiófice não tem condições de gerar os arquivos pedidos no formato em que as normas exigem. Será uma apresentada durante a palestra, um pequeno plano de papo aéreo e facilitar a vida dos pobres alunos que têm que fazer trabalhos, reduzindo o problema de preencher lagunas e tentar descrever sobre o tempo. Sem se preocupar tanto assim com a forma, liberando o tempo acadêmico para propor conteúdo e não para matar tempo precioso como forma de trabalho. Bom, gente, eu tive uma experiência em promover um movimento de globalização de trabalhos acadêmicos. Então, fizemos um trabalho na instituição de educação de educação superior e pós-educador. E com o pessoal que viveu na sinetologia, que aplica essa parte junto com os acadêmicos, e tivemos muitos problemas com relação a normas, a aportações como as normas. E o principal é formatação em que as pessoas acreditam que estão colocando a norma, mas não estão colocando a norma. Detalhes simples, como por exemplo, a legenda da imagem, da ilustração... Ah, não, a gente sempre foi em cima. Não, é embaixo. Não, o outro documento lá, do manual de direção de... para os acadêmicos da Universidade X, diz que era em cima à esquerda. Aí é outra instituição que se tem embaixo no centro. Então, eu vou explicar um pouquinho por que essas coisas acontecem e como essas coisas estão sendo resolvidas, né? Então, para o PDT, e como que nós, que trabalhamos com o dinheiro acadêmico, e temos que buscar colocar dentro de nós os nossos trabalhos, como que nós vamos conseguir atingir a normalização correta. Bom, o objetivo geral, vejam, isso aqui foi um artigo publicado na revista LibreOffice Magazine, na revista online. Não sei se vocês todos estão cientes, tem a LibreOffice Magazine, só procurar ler no Google que vocês vão encontrar. A terceira edição, ela contém, então, dois artigos meus. Um é sobre trabalhos acadêmicos, outro é sobre uso de sólidas públicas com a empresa de energia elétrica. Esse artigo, ele é fruto de um trabalho, desse trabalho que foi desenvolvido. Então, ele próprio aqui tem um formato acadêmico que fosse uma apresentação de gravação também. Cabe-se não tirando o formato, justamente até para fazer uma alusão a isso aí. O objetivo geral, desenvolver o modelo de comparação com a composição de trabalhos acadêmicos e o manual para a solidificação. Ou seja, nós temos aqui um template para bibliotecas e, no caso, lá, a instituição foi desenvolvido manual para a produção de trabalho acadêmico. Cada instituição costuma já ser a produção manual e algumas ainda estão sendo ou está com uma alusão muito vaga, tem que ir e passar a fazer alguma. Objetivos específicos. Então, como é que a gente é de trabalho, nós tivemos aí que pesquisar quais eram os problemas da comunidade para o corpo acadêmico, checar o corpo docente as dificuldades em instar o crescimento da composição de trabalho acadêmico, fazer o levantamento das regras de composição, que aí foi feito um bom levantamento nas últimas versões da TNT, importante, últimas versões, e, porém, boa parte das instituições do Brasil pecam porque os seus manuais de produção aos trabalhos acadêmicos estão sustentados sobre questões antigas de normas da TNT. E isso é perfeitamente visível. Eu não estou falando de faculdades pequenas, nós estamos falando de grandes instituições, universidades federais, que ainda tem alguns itens do seu manual em desacordo. Vou explicar porque que isso veio acontecer com o tempo. Levantar quais as soluções possíveis para a implantação, como o próprio modelo, o manual, e apresentar algum material mais complicado. E isso aí também vai acabar repetindo em treinamento para os professores, principalmente os que trabalham com a tecnologia. A partir de hoje, ou nesse segundo caminho, eu tivemos uma discussão sobre esse tema, e fizemos uma pesquisa de campo. Essa pesquisa de campo, eu vou apresentar rapidamente aqui ao custo dela, eu tenho certeza que vocês vão se esperar na área. Todos aqui que já tiveram que compor trabalho, vão acabar se identificando com os problemas que a gente já está falando. E também foi feito entrevistas com vários professores de tecnologia, para tentar ver qual a visão que eles tiveram sobre as dificuldades dos alunos. Bem, temos algumas linhas gerais a respeito de trabalhos acadêmicos e temos as normas. Ou seja, toda instituição tem os seus aspectos de trabalho acadêmico. Isso é natural. Agora sim as normas. O que mais me chamou a atenção foi isso. Muitas instituições ainda aplicam-se com manuais que estão em desacordo com a norma. Por que isso aconteceu? Aqui nós vamos ter uma explicação. Quem já teve que fazer trabalho vai identificar essas normas aqui. Já vai rapidamente ver que pelo menos alguma vez na vida teve que se separar com esses números de EVM. A 14724 é a diversão da norma aí. Então vou explicar um pouquinho aqui para quem nunca viu, ou às vezes até quer esse trabalho baseado no manual e acabou ficando em contato com a norma em si. O que é muito comum ter dado a proteção de direitos ou todas essas normas. Você não pode copiar, a gente pode chegar cá. Então muitas vezes as pessoas pegam o manual para fazer o trabalho, elas não pegam a norma em mãos para conferir o que está sendo feito. A 14724, ela é a mulher e ela vai fazer até a diferença para ter mais normas. Ela vai editar algumas regras, algumas regras gerais do trabalho acadêmico e vai fazer referência a outras normas que também devem ser utilizadas. A 14723 faz a parte de referências, referências bibliográficas, como você faz a situação, como você coloca lá depois de um trecho qual é a origem daquele, a fonte daquele conteúdo, como é que você faz a chamada no texto de acordo com o fulano, mas faz uma chamada e lá no final do documento, você vai pôr as referências bibliográficas, todas as literaturas que foram utilizadas, né. Tudo isso aí é colocado pela 14723. A 14724 é um dos maiores erros. A quarta de referência, até que não se teca tanto. Mas o que diz respeito a 14724, vamos ser sinceros, E a história, eu acho que se eu encontrei no Brasil dois, ou três manuais de informação acadêmica e acordo com essa obra, não foi nem. Eu estou falando em um estado federal e do convergência, um monte de instituições que têm metade, que estão em desacordo. Essa, a 624, diz como é que você não quer os artículos, né, são as sessões, sub-sessões, sub-sessões, aquele nível hierárquico, né, que você deve ter. A 627 diz como você deve fazer, não só o sumário, mas as listas em geral que tem o trabalho aberto, listas de tabelas, listas de ilustrações, listas de fotos, listas de figuras, listas de gráficos, enfim, são diversas as ilustrações que você pode usar e o próprio sumário como ele deve ser feito. A 628 fala sobre o abstract, o resumo, existem também algumas referências muito importantes, eu chamo a atenção nessa parte do resumo, porque o resumo é o cartão de visita, é o tempo como o kit, para que a pessoa pare para ver o seu trabalho. Eu acredito que todo mundo aqui, quando acaba a falar, pelo menos, quando você acaba verificando, tem orgulho dela, quer que o seu trabalho venha público, porque alguém necessite daquela informação, faça pesquisas no seu trabalho, verifique. Vejam, em algumas redes especializadas, inclusive eu chamo essa aqui para o Google Académies, as pesquisas são feitas usando como uma base de pesquisa o resumo. Então, é importante você ter o resumo em português, o resumo em línguas estrangeiras, para aplicar até chegar a fazer até este mês no trabalho, porque, afinal de contas, metade da informação não fala nada ainda, nós somos mais melhoridos. e o resumo tem sido tratado por meio de eficiência. Índice, no caso, é o índice que vai em baixo, previsível, né, sobre os assuntos, tópicos abordados durante o trabalho. A 50 e a 50 e a 50 fala sobre citações e documentos, ela vai bater, vai falar junto com a 63, dessas pessoas já chamadas. A 225, é que é uma aluada para, se publica, faz a carta, tá, uma aluada, como é que ela deve ser feita. Isso a instituição tem bastante liberdade de trabalhar, ou não se entende? O código de catalogação anglo-americano, que isso aqui não é coisa para a gente se preocupar. Você fez o seu trabalho, vai andar para a bibliotecária, a instituição, eles sabem fazer a catalogação, vão fazer o grupo do STM e tal, e aqui nós só trabalhamos. E as normas de apresentação tabular do IBGE. Essa parte aqui é legal, mas não tem problema com a comp, como as ABL criadas em BR, a mapa de tabulação IBGE, consulta pública. Se você for baixar a última versão que eu encontrei, pelo menos, era praticamente uma atividade lografal. Ela diz respeito para como você deve apresentar tabelas em geral, e sim, é lixo. Esse AABT diz que esta é a referência para a gente fazer tabelas no trabalho, então nós vamos ter que consultar essa regra do IBGE. e alguns detalhes são entre eles. Apenas linha, na verdade, a gente se colui muito, na maneira que a gente estiver quando está fora da norma de tabulação de apresentação tabular, a gente tem um aspecto politico, uma dificuldade de leitura do conteúdo, então ela tem por que existir. Bem, até aqui, todos os professores apresentaram a sala de aula, apresentaram a boa parte, o manual da instituição vai abordar esses assuntos, vai para fazer um resumão deles, apropriar algumas questões para a instituição. Então, a gente tem que fazer um resumão, essa parte aqui não, a importância do formato digital. Enfim, estamos na era digital, todo mundo aqui está aqui por isso, mas tem sido tratado com muita inteligência também esse aspecto do arquivamento digital do trabalho. Se você conseguir uma realidade da escola, você pode desenvolver um trabalho, um trabalho que faz parte da sim체ira, um trabalho que faz parte da escola, um trabalho que faz parte da escola. Então, basicamente nós sabemos que vamos ter aqui algum problema com relação ao formato dos arquivos Office. O que acontece? Aqui no Office é para editar. É a primeira coisa que você pensa. Qual é a solução que todo mundo encontrou hoje? PDF. Porque o PDF vai cultir, dentro de si, todas as regras, fontes etc. E vai conseguir ser apresentado sempre da mesma forma. Ocorre que imagine que aquele cidadão fez um trabalho. Aí daqui a cinco anos, o outro vai fazer o mesmo, vai fazer um outro trabalho e vai usar aquele outro referência. E ele tem uma estrutura, por exemplo, com alguns gráficos, algumas coisas muito interessantes, alguns elementos que são úteis. Você, no arquivo PDF, tem certas restrições, só para trabalhar com ele de novo. O Libre Office consegue fazer essa questão do arquivo íntegro. Ele é um PDF que tem dentro de si o arquivo OTR. Vou pegar o telefone que é o OTR no caso do texto. A ISO 26300. Só para saber, quantos aqui tem ideia de o que é ISO 26300? Tem alguém aqui que sabe? 設itar uma pessoa vendida para ela então. Querem as bloqueios? Sim, então eu já posso acertar. Porém, dizendo que a 26600 trata da responsabilidade social. Bom... Porém, a 26300 trata da responsabilidade social. É minha responsabilidade social. A 26300? A 26300 trata da responsabilidade social. Ah não. A 26300 não. A 26300, ela fala sobre O Formato de Richへ Office. Ela não é nada que a gente tem que trabalhar aqui. Ela é muito técnica, ela é programadora para quem desenvolve o software de Office. Ela fala sobre a estrutura do arquivo, ODT, ODT, que são os arquivos de texto, de... Para a apresentação, o de gráfico, que é tipo o Forza Pro, que eu tenho a Olívia Alcidro. Tem aqui um... Alguém perguntou aqui do programa CAT, que apresenta lá o conteúdo do texto. Se o sistema CAT no arquivo ODT ou o TOCX do Word, o que você vai enxergar? Um monte de bagunça de caracteres, caracteres não legíveis, a gente chama, não legíveis. Alguns na tela ali são apresentados, apresentados com os quadradinhos, aqui no bloco de notas. Acho que todo mundo aqui já, alguma vez na vida, como é que você lembra de ter um arquivo DOC e um bloco de notas. Então, é só um quadradinho, só um arquivo que é lado, você reconhece as situações no mesmo arquivo. O que são aquilo? O arquivo de um Office, ele é simplesmente um arquivo a partir do programa. Depende toda a chamada para as estruturas, chamada para as imagens, as fontes, os tamanhos, as regras de estilo, está tudo aí contido. Os arquivos de OpenOffice, o liberal do celular, eles são arquivos CD, com uma série de arquivos dentro de toda a estrutura dentro. Essa lista, ela veio acertar a norma de como construir e ler um arquivo desse. Por que isso, gente? Bom, para mim, eu comecei ainda no StarOffice. Não havia OpenOffice. Na verdade, eu comecei no Word Star, no CP500, mas isso é outra história. Eu já vi. Isso não é matricidade, não é? Não vou deixar para lá. Enfim, quando eu comecei a usar o StarOffice, Ah, ele abre aqui no top do ouro, já que é legal que eu sou os navaleiros. Então, tá. O que é que acontecia? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Por que? Porque é um segredo industrial da Microsoft. O formato do arquivo do top. O segredo. O pouco que se fazia para você importar o arquivo, era para encher a reversa. Alguns poderiam chamar até isso aí de, sei lá, pirataria ou, como diria, espionagem, etc e tal. Porque a printia é reversa. Ou seja, a gente está abriu e tentando entender e fazer o arquivo para aquilo. Com alguns poucos, eles precisam se encontrar com a printia sobre aquilo. Só. Ou seja, muitos erros de abertura. Então, quando essa norma aqui saiu, nós estabelecemos como que deve ser um arquivo para Office. Então, houve um movimento mundial, mundial, para que fossem adotados apenas arquivos dentro dessa norma. Aí, eu vou perguntar para vocês. Microsoft Office abre arquivos no app? Não. Por que? Porque não é deles comercial. Aí, você começou a ter um monte de instituição complicada. Pulei a utilizar outros ordens porque usavam essa norma. No caso, vou pegar o seu ordem neta. Inclusive, no Brasil e Santa Catarina, temos aí o nome. Então, no Paraná existe uma lei, já. E o nosso atual governador fez agora um tratado. Um protocolo de intenções, como é que o Sol não quebrou essa lei. O tema com o Lula no Federal é que ele está esticado até para coisas para, por exemplo, para... 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 Para o histórico público, porque ele contrariou uma lei, um decreto em um corpo. Né? Que o Estado do Paraná, as reparações públicas, instituições e tal, são obrigadas a usar softwares que usem isso que vocês apresentam. O que aconteceu? Ah... Qual é a diferença entre o TOC com o Word e o TOC X? Depois de 3300, quando teve esse movimento, a Microsoft lançou a sua norma aberta de arquivo. Ou seja, eles disseram... Não, o problema é porque não era divulgado quando se faz um arquivo. Então, nós vamos divulgar. Eles fizeram, e eu vou falar sério, uma excelente especificação de arquivo. A Microsoft também. Sério. Só que eles quebraram essa especificação em dois pedaços. Transitional. Ah, que seria o nome de transição. Transitorial. E uma definitiva. Até hoje eles não fizeram a definitiva. Eles fizeram a certificação de atores logo que tem suporte. O próprio software deles não usa a certificação completa para desgatar. E, querendo ou não, ainda tem que sobrar de quantilidade. E, como o software é fechado, você tem uma justiça sua. Então, eu continuo aqui com o OVM, pelo uso desses exemplos. Não tem jeito. Situação fora do grande atendimento da cerveja. Bom, vamos voltar às questões. Por que tem manual de produção de trabalhadores da equidade? E eu vou falar, é muito errado. E é uma quantidade de estúdia de manual errada. A gente está nervoso quando a gente fala para analisar isso. Mas por que? Que parte histórica dos negócios? Se você pegar normas antigas, elas vão deixar você aberto para fazer certas coisas. Por exemplo, a legenda da ilustração. Nas normas um pouco mais antigas, não diz. Diz do tamanho da fonte. Mas não diz que tem que ser de cima, se tem que ser de embaixo, se tem que ser pela esquerda, se tem que ser centralizado. Não diz nada. Não diz como é que tem que ser operado. Não diz como é que tem que ser operado. Não diz como é que tem que ser operado. Mas não dá só ter outra norma cópica. Já cumpri. E mesmo assim, não tem uma norma errada. Não está aí a operação lá. Não dá para fazer por isso. E é uma norma de transporte, não tem que ser operado. Não tem a operação. Não tem, não tem, não tem que ser operado. Não tem que ser operado. Não tem que ser operado. Não tem, não tem que ser operado. Mas o manual da instituição, ninguém o pegou. Ou seja, o manual está fora de norma. E isso é endêmico no Brasil. Resultado, organizações mundiais, na parte acadêmico, do meio acadêmico, deram um puxão de orelha. E nós aqui no Brasil, que trabalhamos com essa parte de metodologia, dizendo, gente, o Brasil é grande, eu sei, mas você tem que se acertar. Não pode fazer. Nome de notas internacionais. Quando um pesquisador europeu tem como encontrar um trabalho seu, ele tem que encontrar dentro de um formato. Então, isso é uma questão histórica que nós temos. A inconformidade contra a parte que nós disponíveis, é aquilo que eu comentei agora. Então, a ABT tem seu papel. A ABT, ela não tem peso de recomendação. Isso tem sentido. Então nenhuma instituição pode dizer assim, ah, é, tem o papel da ABT lá, mas a gente faz diferente. Ninguém disse que é opcional. Tem que ser seguida como sólido. A partir do momento que você assume que a instituição produz os trabalhos acadêmicos, tem que ser até acordo com a salária. Mas é que não sólido. Ou com qualquer proporcional. Um produto que tem um produto para a tomada, tem que ser levo para a tomada. Não muda, gente. É o nosso produto e o nosso trabalho. A indústria que faz o clube da tomada, o produto dela é o clube da tomada. O nosso produto é o clube da tomada. Eu acho que é o clube da tomada. O que é claro é o clube da tomada. Ótimo, o que é importante é o clube da tomada? Ela está promovendo esses eventos, ela está trazendo um colegiado de professores para poderem discutir os assuntos e apresentar. Eles estão apresentando três de contos que isso deve ser. Bom, aqui eu vou passar rapidamente para o trabalho que nós fizemos lá de pesquisa de campo. Tivemos uma pesquisa de campo, as entrevistas e uma produção de dados aí. A pesquisa de campo é um problema para os alunos, um monograma, né? Os programas que eles sentem para o projeto de trabalho de academia. E, perfeito, permite perguntas com várias opções. Algumas opções são de um tipo de problema e outras são de nível de dificuldade. Aqui, a letra é pequena, eu sei. Mas a última coisa que eu posso falar para vocês é que o que dá o maior problema para eles é a composição do documento em si. Isso em relação a organizar e controlar, a população de dados, a vida de tarefas, as escolas, o trabalho, a construção sobre o assunto. Digo. Aí eu me pergunto. Vocês acham que compor o documento, didaticamente, academicamente falando, é mais importante do que o professor sentar e discutir o conteúdo do trabalho? Não tem para ganhar. Aqui temos um problema com relação a essa. A gente tem aí o escopo, o conhecimento prévio, que é normal, né? Aqui sobre separar teléfonas entre outros, o trabalho feito por mais de um. A gente tem um problema que não diz respeito às normas, mas é que quem estava sendo entrevistado, era interesse na entrevista, mas se qualquer pessoa não soubesse que era uma relação a isso, a gente queria saber. Então, esse aqui, por exemplo, eu apresento um grande problema com o que a gente tinha das pessoas envolvidas. Eu acho que nunca entendido aquele grupo de alunos que não faz, todo mundo leva um ponto, né? E aqui uma pergunta que eu fiquei chave, mas conhece? Que era, entre compor os slides, entre a apresentação e apresentar o trabalho, ou compor a parte escrita e formatar a oportunidade com as normas da BNT? O que que é mais difícil? Inegável. Colocar em norma. Ou seja, o cara está pagando, muitas vezes, em faculdade particular, pagando aí, 900 reais, 100 reais, 500 reais para o seu engenheiro ou outro curso. Quem estuda em faculdade pública não vai assistir graça. Só chegar ao nosso livro... sair de casa com ele na cinta e tal! Para ficar acertando o tamanho de ponte do documento não tem sentido. Você tá aqui pra discutir o assunto que tá dentro. O conteúdo trabalhava. O que eu preciso dizer pessoal do artífico da liceia? Compor o preço, me vejo. Colocar na norma, em vermelho, e revisar o conteúdo, agora acompanhe os graus de dificuldade disso aqui versus o amarelo, reunir o conteúdo, pesquisa. A grande dificuldade do aluno não é o conteúdo, é a formatação, formatar, aqui é dificuldade de 1 a 5, aqui respondeu 1, respondeu 5, formatar capa, ou seja, tudo muito fácil, lá em cima acertar o tipo de fonte, médio, posição de ilustração, isso começou a complicar, posição de ilustração da tabela. Acertar tipo de fonte, tabel, ah tá, aqui. Numerar as ilustrações, dados de tabela, dá referência a essas ilustrações na lista de tabelas, na lista de figuras, na lista de pontos, começou a ficar difícil. Sumar, razoavelmente, ajustar no crescimento do documento 3 edições e modificações e modificações, isso preocupa muito. É, acaba da história, vou botar uma quantitinha aqui no documento. Bom, vai sair do nosso lugar, dou duas páginas não sei o que, aí no último dos grupos das páginas, ao ter que terá o tecido de novo, o sumar, aí a da tabela também é remunerada, o parágrafo que tem a 3 ou 4, é tudo para baixo de novo, desistir. Se o cara não usar a senhora, né, se ele tem, o cara vai ficar. Quanto tempo formatando versus o cara vai ficar. Quanto tempo aprendendo. Isso que preocupa. Ah, isso não tem mais que usar o teófice? Tem. Também tem. Todos esses recursos, tudo tem lá. Mas eu vou explicar porque que ainda assim foi adotado o Biblioteca. Aí é que foi dado com extrema dificuldade, foram quase o marido. Não se esquecem do nosso, então, por falar com o seu seja, nós chegamos à parte dele. Você não vai ficar com extrema dificuldade. Sabe a schnell Resource Man pública que aceitar uma força progressiva e repression�abilidade, para atravesar essa relação a students além de uma boa importa coisa que elas são atados, mas as notificações são usados vergadosтора todos assim mesmo, ainda que eu me dê acompanhava muita coisa, at USCG, que esses Acho que 150, 100 e poucos trabalhos acadêmicos, e fui vendo todos esses, a parte de elemento pós-sexual, que seriam atentos, amédios, etc., simplesmente é... Quando está lá, ou está mal colocado, está errado, sem referência, temos que começar isso, isso aqui é praticamente esquecido de... produzir tudo dentro das normas enquanto compõe o trabalho. Ou seja, eu falei da edição, né? Já foi um certinho, agora não pode ficar, já não foi. Agora, imagina você ir recebendo o trabalho e manter dentro da norma durante toda a etapa de edição. Simplesmente é autônomo, não existe. Tragueira, se sofre, não existe. E gerada por um trabalho integrético, os padrões, concorrentes e afirmados. Também, fazer o padrão não existe. Conclusão. A carência quanto as informações sobre o trabalho técnico. Os maiores estão errados, ou seja, nós produzimos documentos errados. Maior preocupação com a edição do documento escrito. Ou seja, você está se preocupando mais com a edição do que com o conteúdo? É, tá, você não pode, tá? Quem aqui já deixou o programa de registrado do Lix ou o Atex? Você também? É um processador de texto. Eles têm origem, eles têm origem do Atex. É, começou a ser desenvolvido em 84, para atender as especificações de gerar artigos para a associação de matemática. Então, eu quero que vocês imaginem uma pessoa editando artigo, artigo de matemática, com fórmulas integral, matização e outros elementos, né, metrôs de arquitetos para atendentes. E hoje foi a história que eles têm origem da natureza, com uma visão de arte. Aotação, ela está em Atex, ela está em Atex, e eu estou em Atex, e eu estou em Atex, ela está em Atex, eu estou 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 em Atex. E o resultado é fantástico, ele diz que a grande massa do trabalho feito daquele formato deixa no chinelo a grande massa do pessoal que faz hoje em Word. Mas ariana, você não se apercebe a expressão das matemáticas que não deveria ser. Mas o que a gente deseja com os títulos deakel, ele é a primeira vez que a gente deseja, ele é a primeira vez que a gente deseja. A gente deseja um títulos de títulos de qualidade e têm diferentes informações de títulos, e tem diferentes informações que a gente deseja. E o Diabólico, na TEDx, ele unia esse arquivo texto e construía um arquivo SDG, um arquivo de imagem, apropriado para editoras gráficas. Tem que ter aquela coisa linda, aquela integral, com aquela... parece que a gente não tinha medo. Sabe? Tudo que tinha. E era possível. Se não deram esse tipo de peça do plano todo, numa... espécie de uma máquina de TEDx, que era muito usada, porque você não tinha tubos, em alguns casos, mágicos. Você usava para continuar com o controle. O controle é uma impressora trelada ao teclado e seja feliz. Então, o que acontece? O que foi feito com o latex? O engraçado é que isso permanece sem o latex hoje, no meio do CBL. Quando você estava no Jogicard, praticamente, quando você estava no outro programa chamado Lix, L, Y, X, ele usa o latex de cubo. E era legal, porque o Lix é assim. Você escreveu uma palavra até espaço e vai escrever outro. Certo? Não é assim que a gente faz. Espaço. Se você perder espaço, vai com eles. Não vai, o cursor não aguenta. Por quê? Porque dois espaços não tem função gramatical. Ele não fecha. Se você der um enter, quebrou a linha. Se você está dando mais um enter, por que ele acaba para matar aqui? Deixar umas três linhas de espaço e daí ele começa a escrever. Ele não fecha. Porque uma linha vazia não tem função gramatical. Não é conteúdo. Você tem que explicar para ele que esse tipo de motivo é parágrafo que você tem baixo. Ele vai guardar uma distância do parágrafo de cima. Agora, colocar a linha vazia, isso não existe. Os grandes documentos de pontos, mas eles nem entendem como a linha vazia. Não existe isso. Você especifica o estilo do parágrafo para título, subtítulo, etc. E daí, para com o texto, para o produto de papel, etc., mas o que vocês tem. Ou seja, carinha pessoas com um termo que ela é utilizado no dia, é chamado Weasel Weak. Why to see is why to get? O que você vê é o que você tem. O Latex e o Gris são Weasel Weak. Why to see is why to me? O que você vê é o que você pensa. Ou seja, senta e escreve no trabalho acadêmico. O software fala, formatação é comigo. Senta e escreve. Você fala que se é tua imagem, ele não é a imagem sozinho e tal. Ele vai decidir aonde ele vai colocar a imagem. Se ele vai colocar no final da página, joga logo à esquerda do texto, conforme o texto anda, conforme tem espaço. Se não der, coloca o que não está aqui, não faz a data da referência. De acordo com a imagem de tal, você pode ver? Aí, claro, na página tal, na página à esquerda, ele tem dificuldade. Ele fala na página direita, na página anterior, posterior, na página esquerda, ou na página X, no final do capítulo. Ele faz esse texto sozinho também. Ele deixa a mesma coisa para tabelas. Tem alguns problemas, às vezes tem que dar uns formatinhos acessórios para ele entender o que você quer. O OpenOffice, ele deriva do OpenOffice.org, que deriva do StartOffice. Para estar de início, eu não precisava, então eu não falo a relação. O StartOffice não é uma cópia do Microsoft Office. O StartOffice, ele era mais para esse lado, mais para esse lado, de gráfica e edição, editora. O OpenOffice, ele tem características muito similares a essa do VIX. Só que para o pessoal que está acostumado, as doutores, por exemplo, a ter espaço entre linhas vazias, ele permite essas coisas. Mas se você quiser, você pode usá-lo concretamente. Eu aconselho que ele deve fazer o documento para valer mesmo. Ter uma experiência com o VIX e depois volta para o biblioteco, para você poder fazer uso de todos os recursos que ele tem. O VIX, ele é uma alma. A gente ensina a compor o documento. Para quem, às vezes, as pessoas falam também assim, nossa, os animais são muito difíceis, né? Aí ele fala assim, mas eu não sei qual é o programa, baixa aqui, não sei o quê, tem nada. Awa, a previsão de viagem da aula, a previsão de viagem, do qual é o presente? A parte da entrevista, que a gente fez com os professores e uma pesquisa de que a gente tens no fundamento. E o corpo docente nos corrompou que eles têm dificuldade de acompanhar os alunos a fazer pesquisa. E a internet trouxe problemas que eles não assistiam. Ela resolve problemas que eles não assistiam na época. A facilidade de vocês esbarrarem em produtos errados é grande. A facilidade de vocês esbarrarem em produtos falsos. Que você olha ali e acredita que aquilo realmente é uma grande verdade. Imagina você postulando um assunto lá de engenharia, para realizar o material, uma língua de ditadura, etc. Aí você encontra um material alitismo. Só que tudo que ele não é risco, ele leva nela. Então, como é que você... Para começar a conversa, você tem que verificar quem são os autores, se a instituição tem o saído, se ele foi aprovado por uma banca, se aquilo lá tem algo por trás. E não, se aquilo é um leigo que gosta do assunto, um burguista. Por isso, quem é que você está... Sabe? Isso pode acontecer com a área da náutica. Acontece muito. A gente esbarca insumos, de informações, incríveis, feitas tudo. Pessoas entusiastas avisa. Mas quem é o que eu posso usar aquilo como uma verdade? Então, eles têm problema com aquele sujeito. Os professores têm problemas quanto a pegar os alunos, explicar como a gente faz uma pesquisa decente, a fazer uma pesquisa de campo, dar dados, conseguir fazer os cálculos estatísticos em cima disso. Ótimo, mas o sonho dos professores era ficar só com o assessor. Acreditem, eles odeiam ter que sentar para explicar como é que vocês põem uma imagenzinha e colocam a camada de ano. Para eles, isso é período de tempo que é enorme. Você está gastando um tempo caro para cuidar de uma coisa maior, que é a formação. Esses professores de metodologia viriam perder tempo apenas com pesquisa. Quem aqui trabalha na área de... tem alguém que faz essa parte da metodologia aqui? O professor? O professor? O professor? Como assim? O professor? O professor? O professor? O professor? O professor? O professor? O professor, eu tenho que perder tempo com você, para te ensinar a clarificar conteúdo, para te ensinar a acessar informação e principalmente qual é a sua função como acadêmica. O Brasil está baixo, baixo em produção acadêmica. Nós temos um sério problema de produção acadêmica. Então, esse movimento que a gente faria para me ajudar nisso, nós temos um problema sério, o Brasil vai ser cagado. Sem citar norma, alguma instituição que está dando um problema sério para o Brasil. O Brasil vai ser cagado. O Brasil tem responsabilidades de graça para o aluno que publicar um artigo. E se o aluno proporcista para onde ele está, ele está no outro momento. O que eu tenho concedor dessa instituição, se o prejuízo é muito grande, ele falou, cara, a gente meia ter muito prejuízo, não sou o tempo. não tem não tem a nossa discussão é quase louca as coisas biblióricas além do que eu já falei é muito simples há porque é legal porque é gratuito? não há porque é opressores? não somente a pergunta é por que que ele tem essa discussão da discussão? e você sabe o que ele faz igual é a operação necessária e sem falar que você mantém a compatidade alguma coisa que você trabalha já tentando você ajuda por ele exatamente isso está no meu trabalho está no artigo que eu falo uma coisa a respeito mas o principal é isso é como eu trabalho usando informática usando computadores eu tenho uma coleção de um disquete no marco ok passei pela um disquete que eu achei de 8 polegadas não vou achar um praia desse nunca você derruba? eu derruba ok é museu é cheio de museu é um disquete de 8 polegadas parece um MP é é mas é eu tinha gente trazendo motocross aqui em São Paulo na Curitiba chegou logo para pegar o disquete mas não ia mais derruba o som é fora todas as histórias né a secretária que pegou ó é 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 né e eu fui bolsista, sim, gente, eu já fui bolsista. Minha aula teve espaço para isso. Eu fui bolsista no departamento de nanotécnico de César de Paraná e eu tive que fazer apostilas e que vai para nós ter esse livro. Então era um esforço maravilhoso fazer todas as coisas matemáticas e tudo, é muito bacana. Onde diabos eu vou ter esses arquivos hoje? Não existe! Não tem! Temos todos que eu quero ver isso. E eu acho que nem você procurar Então, quem garante que a Microsoft vai existir há 30 anos, é premissa, é premissa, eu acredito que a Microsoft exista há 5 anos, eu acredito que a Apple se mantém em pé de óculos. E se esse suporte existir, qual poderá ser um outro problema? É premissa. É uma realidade humanitária. Ninguém pode agir. Porque a gente não sabe o que acontece. E caso uma empresa seja ocupada por outra, ou alguma coisa aconteça, quem garante que haverá o suporte para determinados softwares, determinados arquivos? E se esse suporte existir, qual poderá ser um outro? Outro problema. Eu hoje uso... Gente, vamos falar sério. A instituição aqui é uma técnica de todos os outros. Algumas? 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 E a distribuição é com onde tem toda essa carga. Ela ainda usa um almoço de mil, não sei. Não é esse o problema? O teu almoço é bem superilomado. Não, não. O PPTX não sabe o que é. A gente precisa exportar. Como se for eles deixam de ser os melhores. E detalhe, esse daqui se confundiu com uma faculdade também. É, oi? Mas aqui se confundiu com uma faculdade também. porque a instituição não pode migrar tudo para a direção que foi lançada na semana passada e que você tem qual que é a dificuldade da instituição migrar todos os ricos com milhões tendo a semana passada lançado para uma versão de vida e que o SUV toda a semana passada. Então, o SUV é e se eu for o aumento deade em 2010 que o sul vai ser o seu custo. Alcóstolo a gente aprende mais e o seu custo. A gente aprende mais e o seu custo é tudo bem? porém nem o seu custo é o preço da construção. Quando é que a gente aprende mais, daí a gente aprende mais, Tem lá no Office, a apresentação lá tem, o Office vai exportar para o PDF, tem lá incluído o arquivo PDF dentro dele. Aí o arquivo está querendo lá não, mas você pode abrir mais com a instituição, tá? Que daqui a quantos anos não tem abrim e vai abrir como o LibreOffice, abrir como coisa parecida. Por que o formato aberto? Se o LibreOffice não existiu, só que eles existiram e vão dar suporte ao formato ainda. O modelo é alto. Tem, né? Eu só quero abrir aqui um bom modelo aí. Eu vou abrir aqui. Então, rapidamente, deixa eu ver aí. Ok. Esse é o modelo. Então, quem quiser abrir aqui, eu posso passar. Eu não publiquei aqui, já está da rua, porque ainda tem nome de distribuição, então eu vou liberar a gente fundindo e deixarei gravar a internet lá. Eu uso essas notas aqui, ó, tá vendo? Explicando como que você deve fazer em cada estágio do trabalho. Isso aqui não é editável. Porque isso aqui, ó, você vai lá em cima, no arquivo, propriedades, coloca aqui as propriedades personalizadas e ele vai operar na capa a página de um posto e outros detalhes que eu não entreteço, acertado para você. E outros, outros detalhes que você vai ver aqui embaixo. Não é? Com toda a profissão. A tendência desse texto aqui, tem várias propriedades. que eu vou ver aqui. Um problema. Eu faço diferente a qual forma tem esse assunto, certo? Resumo, algumas dicas em que vem italiano, espanhol, chinês. Lista de figuras. Colocou a figura lá embaixo, ele vai olhar a figura e já vai colocar aqui na lista. Você não tem problema. Essa lista vai atualizar sozinho. Lista de figuras. Lista de desenhos. Gráficos, assim, para a tela, para tudo que você vai seguir. O sumário, ele faz sozinho também. Este é o formato, o formato. A Bt não, que escreve exatamente como, que é escrito, fala pra mim, mas não sei que tem que ser escrito aqui não, que é caixa alta, que é hipálico, isso que é a instituição azul. Por enquanto. Daqui a pouco a Bt é a Bt é, e isso passa a ser fixado. Também, então, a pessoa, se for, você faz o PDF, essas áreas aqui são clicadas. Clicou nessa linha, vai lá pra baixo. E assim vai. O detalhe, gente. Vocês estão vendo? Então, se vocês estão vendo aqui? Aí você começa a ser editado. Ele tem algumas dicas pra você. Inclusive, questões. Dicas, assim, mais sobre metodologia, dicas que tudo isso passa, sabe? E depois, vai te dar... Vai te dar macetes. Maceetes de inserção de elementos no trabalho. Esse desenho, etc. isso aqui foi um arquivo pdf que eu abri, é o mesmo arquivo, pdf que é uma prova do leader, é exatamente o mesmo arquivo que vocês estão vendo lá se tem, é o mesmo arquivo, aberto uma gruta, aberto o leader office, só que as mãos aparecem assim é isso gente então é isso, alguma pergunta? eu posso falar pra você, assim que eu tirar a mão da instituição e tudo mais agora já um lugarzinho vai ser colocado no início da educação ht também o link de hoje vai estar escutando pra todo mundo, tá? mas quem quiser eu já venho aqui, quem quiser colocar aqui com o céu no plenário eu passo aí e quem quiser vai pegar esse canal e vem escutar no seu livro e ouvir o piano mais alguma coisa? então as normas lá, só tem norma pra estudos de texto? sim, na verdade você não tem muito como regulamentar a imagem porque a imagem é você que vai dizer o que você quer dela então não pode ficar colocando agora tive como que deve ser feito o posicionamento da imagem centralizado, como é que deve ser a região dela, alguns outros detalhes é isso então gente, obrigado pela paciência e espero que isso some a vocês e que vocês se unam no sentido da gente procurar colocar as coisas nos eixos esse tipo de movimento é um movimento de formiguinha com qualquer coisa ou pessoa ou qualquer coisa acadêmica em geral é um movimento que é feito por pessoas e não por máquinas que são crédito ou quase nada é a cabeça de cada um que vai somar pra que a gente possa colocar os pontos corretos obrigado